Esse filme conta a história de um gamer desempregado, mas que no mundo virtual de um jogo online, ele é o líder e é incrivelmente respeitado por sua equipe. Mas, devido a uma injustiça, acaba sendo preso por tirar a vida de uma jovem. O filme começa com um comandante de um esquadrão liderando sua equipe, chamada Ressurreição, em uma missão. Todos pulam de um avião direto para uma zona de guerra. Aqui somos apresentados ao Capitão Kwan, o gamer e protagonista da nossa história. O tiroteio fica cada vez mais intenso, mas eles precisam urgentemente desativar uma bomba em um prédio. Depois de um tempo eles conseguem avançar e chegam até o seu destino, mas acabam caindo em uma armadilha e são cercados pelas tropas inimigas. O Capitão Kwan tenta seguir sozinho, mas retorna quando seu companheiro de time chamado Senhor Peludo é gravemente ferido. O líder distrai os inimigos enquanto seus companheiros ajudam o soldado ferido e desarmam a bomba. Ele acaba se sacrificando e fica para trás para atrasar a equipe rival, dando tempo para que seu esquadrão realizasse o objetivo. Mesmo sendo atingido várias vezes, Wong continua de pé mostrando muita força de vontade, algo que é recompensado com a vitória do seu grupo, mesmo ele perdendo a vida durante a batalha. A cena corta para uma lan house, onde vemos que tudo isso não passou de uma partida de videogame. E aqui conhecemos o verdadeiro Kwan, um jovem humilde com um grande coração, mas que vive com a mãe e perdeu completamente a vontade de viver depois de um incidente em um campeonato de Taekwondo. Seus amigos planejam fazer alguma coisa para comemorar a vitória e o convidam para finalmente conhecer aquele que sempre os lidera em suas conquistas virtuais. Mas o rapaz acaba recusando, dizendo que tá ocupado, mas na verdade só tá sem grana mesmo. Um telefone toca ao lado do assento de Kwan. Ele atende e uma voz feminina diz que ela esqueceu o celular no local e pede que seja devolvido. A garota misteriosa dá a ele seu endereço para trazer o seu aparelho e diz que vai o recompensar por isso. Kwan aceita e vai até a casa dela. Chegando lá, a porta tá aberta e ele encontra a garota tomando banho. Ela diz pra deixar o celular na cama e pega o dinheiro que havia prometido. O rapaz obedece, mas antes de sair, ele avisa a desconhecida pra não deixar a porta destrancada assim, porque pode ser perigosa. Kwan volta pra casa e dorme. Na manhã seguinte, agentes da polícia arrombam sua porta e o prendem sob a acusação de assassinato. Ele supostamente tirou a vida da garota que perdeu o telefone na noite passada, misteriosamente uma faca ensanguentada encontrada na casa de Kwan, enquanto suas impressões digitais estavam presentes na residência da menina e no objeto usado no crime. Sua mãe tenta convencer as pessoas da inocência do seu filho, indo atrás de um advogado chamado Lin. Ela fala sobre o glorioso passado do menino como lutador de Taekwondo, mas que acabou terminando com um grave episódio de violência. Kwan é levado ao tribunal, onde é considerado culpado e condenado à prisão perpétua. As notícias se alastram e ele é taxado como um criminoso violento viciado em videogames que não consegue separar a fantasia da realidade. O primeiro dia de prisão de Kwan é difícil. Todos querem colocar as mãos no novato. Ele é levado até Ma Duke, o preso que controla a prisão. Ma o culpa por tirar a vida da garota, mas Kwan fica com raiva porque sabe que é inocente. O rapaz ataca o prisioneiro, mas os outros presos intervêm e dão a ele uma boa surra. Os guardas levam Kwan para a solitária, onde passa 30 dias totalmente isolado. Quando seu castigo acaba, sua mãe o visita com seu advogado, Min. Ela diz que está fazendo de tudo para ajudá-lo, mas sua gangue não deixam Kwan em paz e batem nele todos os dias. Certo dia, na hora do almoço, um homem senta ao lado de Kwan. Existem rumores de que ele é um criminoso em série que espanca e abate suas vítimas. Ele deduz que o jovem deve ter alguma experiência em artes marciais, porque tem muita resistência para apanhar. O velho dá a Kwan algumas plantas para tratar seus ferimentos, e diz a ele para usar seu conhecimento de luta contra os agressores. O rapaz segue o conselho e consegue derrotar mais seus homens. Ele monta uma armadilha em um local isolado, conseguindo improvisar um estilingue e um tipo de flecha com alguns materiais que havia encontrado no local. Um por um, ele foi derrubando os gangsters, até que chegasse em mar. Wong o derrota facilmente, mesmo o homem estando portando uma chave inglesa. Todos na cadeia ficam impressionados e ele ganha o respeito dos guardas e prisioneiros. Wong recebe a visita de Min, que o entrega um papel para assinar e conta que sua mãe tirou a própria vida. Para piorar, ele não vai poder comparecer ao funeral dela. O rapaz sofre com a dor do luto e vê sua mãe em seus sonhos, mostrando Wong quebrado está seu coração. Dias depois, uma confusão começa no pátio da prisão e Ma pretende esfaquear Wong, só que o jovem o corta primeiro e depois esfaqueia a si próprio na região da barriga. Pode parecer inexplicável essa ação, mas calma, você vai entender agora. Enquanto ele está sendo levado para o hospital por uma van da polícia, vemos um flashback da mesa do almoço, onde aquele velho dá dicas para ele sobre qual região poderia ser ferida sem que perdesse a vida. Tudo isso não passava de um plano para que Wong tivesse uma chance de fugir da prisão e tentar limpar seu nome. De volta a van, o rapaz espanca os policiais e tenta persuadir o motorista a parar o carro, mas acabam capodando. Wong sobrevive e foge desesperadamente. Ele consegue chegar à sua cidade natal e visita seu advogado. Lynn secretamente chama a polícia antes da conversa dos dois. O jovem pergunta se conseguiram encontrar qualquer um que possa dar um álibi, mas ainda não tiveram sorte com isso. O advogado entrega para Wong o colar que era de sua mãe e o informa que tinha chamado as autoridades, forçando o fugitivo a escapar novamente. O rapaz pesquisa sobre si próprio na internet. Ele descobre que seu caso tem várias coisas duvidosas que o tornam o suspeito mais improvável do crime. Só que todas as evidências que poderiam inocentar foram corrompidas. Enquanto descobre mais sobre seu caso, Wong está em uma chamada com seu colega da equipe ressurreição, chamado Senhor Peludo, que o informa que o gerente sabe de sua identidade, o obrigando a sair dali imediatamente. Senhor Peludo pede para Wong ir até o ponto de encontro, onde é revelado que ele na verdade é uma garota que utiliza um aplicativo para ter uma voz masculina. Ela o leva até a sua casa. Além de ser bem escondida, podemos ver que o local é cercado de câmeras, mostrando que a garota não quer ser incomodada. Mesmo estando no mesmo local que Wong, ela insiste em falar pelo telefone, o que é bem estranho. Enquanto comem, três caras chegam na casa e somos apresentados a Young Guru, Demolição e o Espaço Negativo. Wong nos reconhece como os membros de sua equipe de jogos online. Eles dizem que se reuniram para ajudar, ainda assim ainda faltam dois membros, Hoover e Hyde, que não puderam ir naquele dia. Todos na sala elogiam o Senhor Peludo por suas habilidades de hacker, possibilitando que encontrassem Kwon. Além disso, ela encontrou algumas pistas que o caso de Kwon tem em comum com alguns outros casos de crime parecidos. Uma dessas pistas é um grande caminhão branco que esteve presente em todas as tragédias. Eles decidem seguir essa trilha e a jovem hacker rastreia o caminhão branco. Descobrindo que ele pertence a um ferro velho, Wong e Demolição visitam o local. Eles veem dois homens bem vestidos andando por lá e indo embora com um carro preto. Wong nos segue até uma casa. Depois de um tempo, os dois homens saem de lá com algo que parece uma caixa grande e vão embora. Dentro da casa, uma equipe de pessoas vestidas com trajes de proteção estão limpando cada cantinho. Parece que eles estão removendo evidências, porque a sala está toda suja de sangue. O carro preto retorna para o ferro velho. Chegando lá, aquela caixa grande é colocada dentro do caminhão e os adesivos do veículo são trocados, fazendo com que pareça um caminhão para produtos congelados. Demolição os persegue e se encontra com Kwon na frente de um prédio onde o caminhão parou. Ele tentou invadir, mas não conseguiu. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique que você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar para o filme que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. De volta ao QG, a equipe Ressurreição elabora um plano para encontrarem uma forma de invadir o edifício. O plano dá certo, e Kwon entra no prédio. Enquanto ele explora e tenta encontrar pistas, o senhor peludo manipula as câmeras e substitui a filmagem, mostrando apenas corredores vazios. Kwon entra em um apartamento que pertence a um ator de cinema em Ascensão. Ele vê a caixa que foi carregada e entregue por aqueles homens suspeitos e a abre. Dentro dela ele encontra o ator amarrado e sem vida. De repente um grupo de pessoas entra na sala e o rapaz tem que se esconder. O grupo parece estar encenando um crime, plantando pistas e evidências, manipulando completamente a cena. Até digital eles forjaram, dando a entender que iriam incriminar alguém. Agora é revelado pra gente algo bombástico, e se você não percebeu ainda vai cair da cadeira. É nesse momento que descobrimos quem é o verdadeiro responsável por todos esses crimes que incriminam pessoas inocentes. E é ninguém menos que o advogado do Min. O advogado faz parte da organização que encena crimes culpando outras pessoas. O trabalho que eles fazem é detalhado e preciso, sem espaço para erros, por isso nunca foram descobertos. Através de uma câmera no apartamento, o advogado consegue ver Kwon e dá um sorriso bem misterioso. Min cria uma história completa em torno da tragédia do ator, envolvendo uma pobre mulher inocente que não tinha absolutamente nada a ver com o caso. Depois de terminar mais uma de suas encenações, ele faz uma ligação e diz que precisa tirar alguém da cadeia. A equipe de Kwon analisa as impressões digitais plantadas na cena do crime. Elas pertencem à mulher que vai levar a culpa pelo assassinato. Eles a rastreiam e instalam um bug em seu telefone para ficar de olho nela. Essa mulher recebe uma chamada de uma atendente desconhecida que avisa que alguém encontrou sua carteira. Kwon reconhece aquela voz. Essa é a mesma voz feminina que o chamou há alguns meses para a cena do crime que ele foi acusado. Ele logo deduz que a mulher inocente está prestes a cair em uma armadilha. Senhor peludo, que confia em Kwon o suficiente para dizer seu nome verdadeiro, que é Yu Wu, tenta rastrear a origem da chamada realizada pela atendente. Para isso, Kwon tinha que segurar a ligação por três minutos, mas mal consegue falar no início, porque a voz da mulher despertou sentimentos ruins dele, que o fez lembrar todo o mal que tinha sofrido nas últimas semanas. Antes que a chamada fosse encerrada, Yu Wu pega o telefone e distrai a atendente para que ela não desligasse. Kwon a segue e consegue chegar bem perto para pegá-la, mas ela é salva por um motociclista e os dois fogem. Kwon nos persegue de carro, mas a polícia o descobre e vai atrás do jovem. Durante a perseguição, o carro dele quebra, mas antes que fosse pego, os veículos da polícia são acertados em cheio por um caminhão. Ma aparece do nada e nocaldeia Kwon, que acorda em um armazém onde é vigiado pelos capangas do prisioneiro criminoso. Senhor peludo chama a polícia até o local, dizendo que está sendo mantida refém por Kwon no armazém. A polícia invade e impede Ma de ferir o rapaz, o dando a chance de escapar. Do lado de fora, Senhor Peludo pega com seu carro e os dois fogem juntos. Eles percebem que um rastreador GPS foi instalado no colar da mãe de Kwon, que foi dado a ele pelo seu advogado. Min fala com Ma que ele vai ganhar a sua liberdade se tirar a vida de Kwon. De volta ao QG, a equipe cria dois drones para espionar o advogado criminoso. Eles são capazes de ouvir algumas conversas muito obscuras, tendo certeza que ele está escondendo algo. A equipe entra em ação e vandaliza a cena de crime onde deveriam encontrar o corpo do ator, removendo as impressões digitais e confundindo as pistas de DNA. Min ordena que seus próprios homens limpem o local, enquanto ele bola um novo plano para incriminar alguém pela morte do ator. Kwon e sua equipe entram no meio e atacam os agentes do advogado. O presidente da da organização faz uma visita amena. Ele está muito zangado, porque o trabalho está atrasado. Sua assistente também está muito preocupada, mas ele diz a ela para relaxar, porque o caso do ator vai ser resolvido. Ele liga a TV onde sai no noticiário que o corpo foi encontrado em um hotel. A polícia não consegue barrar os repórteres e eles invadem a cena de crime. A filha do presidente da organização é encontrada na cama do quarto ao lado do cadáver do ator. Kwon liga para mim e pergunta se ele gostou do truque, revelando que usou as táticas do advogado contra ele, incriminando a filha de seu chefe. Min vai até a sua cozinha para falar com Kwon no telefone e ri de um jeito bem estranho, dando uma bela coringada. Ele diz que gostou de ser desafiado pela primeira vez, porque seu trabalho vídeo estava muito tedioso. Kwon desliga de uma vez. O advogado fica com raiva porque se sentiu desrespeitado. Ele olha para sua secretária que está inconsciente em sua mesa. Percebendo que está em perigo, Min corre desesperadamente para sua sala secreta, mas assim que entra, é surpreendido por Kwon. O rapaz dá uma boa surra nele e o deixa no chão. Depois de neutralizar o criminoso, Kwon encontra vídeos da equipe do advogado incriminando ele e várias outras pessoas. Enquanto via as imagens, Min confessa que tirou a vida de sua mãe, deixando Kwon com muita raiva, o fazendo espancar o criminoso novamente. Sr Peludo liga para Kwon e é revelado que os homens de lá capturaram toda a equipe. O rapaz coloca um pendrive no servidor de Min para copiar os dados, mas o advogado diz que vai levar cerca de 30 minutos minutos para baixar todas as informações. Kwon pensa em tirar a vida de Min, mas o criminoso avisa sobre o acordo que fez com Ma. Se ele não ligasse em 15 minutos, deveria executar imediatamente toda a equipe ressurreição. Kwon dirige furiosamente de volta para seus amigos, mas no caminho descobre que a ordem para serem executados já foi dada. No QG, Ma saca seu revólver e tenta acertar os amigos de Kwon, mas estranhamente erra todas as vezes. Quando tava prestes a acertar Yong Guru, as luzes se apagam e um tiroteio se inicia. Um por um, os capangas de Ma vão sendo derrubados por Kwon, que consegue resgatar seus amigos. Eles são perseguidos, mas conseguem despistar os bandidos. O noticiário informa que Kwon e sua equipe são os verdadeiros responsáveis pela tragédia com o ator, tendo imagens deles sequestrando a filha do presidente para incriminá-la. Além de serem perseguidos por Ma, eles são perseguidos pela polícia também. Depois de uma longa perseguição, a equipe ressurreição se separa em um estacionamento, onde dão um jeito de tirarem todos da cola de Kwon. Só que o plano acaba falhando. Yong Guru e Demolição são presos pela polícia, enquanto o Senhor Peludo é levado por Ma. Kwon vai atrás de carro e ela pula do veículo do criminoso para o do seu amigo, no maior estilo velozes e furiosas. Ma bate em um caminhão e finalmente deixa de ser um perigo para o grupo. Em seguida, Kwon dirige até uma estação de TV para se entregar. Só que no caminho, ele deixa o Senhor Peludo sair do carro. A polícia cerca Kwon e Min comemora. Só que durante todo esse tempo, Min esteve tão distraído que não percebeu que o drive USB ainda estava conectado em seu servidor. A transferência de dados foi concluída, e a hacker da equipe ressurreição copiou os dados. Eles iniciam uma transmissão ao vivo e expõem a verdade por trás de todos os crimes forjados pelo advogado. Eles revelam como o criminoso tem manipulado evidências para incriminar pessoas inocentes e ajudar seus clientes ricos a escaparem impunes de suas barbaridades. Min é preso e jogado na prisão, onde ele é acolhido de uma forma nada gentil por Ma. Depois de anos de injustiças, os inocentes são libertados e os verdadeiros criminosos são presos e condenados. E esse foi o recap do filme Fabricated City, de 2017. Minha nota para ele é 9 de 10. Esse é um ótimo filme de ação, com cenas bem legais de perseguição e luta. Deixe aí nos comentários qual é a sua nota. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assiste esse vídeo que eu postei esses dias também, onde os presos não imaginavam o quão perigoso o novato seria. Te vejo lá.